O barco tá bom, o barco segurou, o barco segurou, o barco segurou, hein? Moro em moto, não moro, moro em moto, moro em moto, olha lá, o meu tá muito mais divertido, ele tá se sentindo montando em um cachorro, cara Galera, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui com um novo integrante do vídeo, né? Ele é o Weeha, como o Rui disse, porque hoje nós vamos ter uma tarefa difícil e com um desafio que vocês gostam muito Nós vamos ter que criar um barco pro Weeha, usando apenas coisas da casa, mas não é só isso não, gente O barco vai ter que passar por três testes, ele vai estar aqui nessa banheira, ele vai ter que cruzar a banheira de barco O teste que não faz quatro, dois, três é ter que boiar, se ele afundar de cara já perdeu Se virar e o Weeha cair no mar, já... Morte do Weeha, perda que tá feio Exatamente, vamos ter testes de maremoto, maremoto é com as ondas assim, ó Vamos ter testes de furacão no mar, que vai ser o vento E vamos ter teste de tempestade, que é água caindo Caramba! Quem passar melhor por esses três testes e fizer o melhor barco, vai vencer E tem aquelas regras de sempre, são cinco minutos pra procurar as coisas da casa Só aqui de olho, enquanto ela fala, ó O tempo que quiser pra montar o barco E depois eu vou explicar mais umas regrinhas ao longo do vídeo Então já vai colocando ali, quem vocês acham que vai ganhar esse desafio Hashtag TimiRê TimiRuê TimiRêê E antes de começar esse vídeo, deixa sempre, ó Muito like! E quem ainda não se inscreveu no canal Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo Se inscreva também no canal Família Jacobovic E no canal dos nossos cãezinhos Mundo do Pimp e Picles Que estão aqui pra variar, fazendo uma baguncinha E tem também Nosso Instagram, galera Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimp e Picles E novidade na área? Isso aí, galera Novidade fresquinha Mundo da Rei do Rui Sigam lá, agora a gente tá também no TikTok É isso aí, então Acompanhe o vídeo! Bom, galera As regras são Um, o barco Deixa eu mostrar aqui, ó Ele não pode ser enorme Porque senão ele não vai virar, né? Então o barco tem que ter, ó No máximo, o tamanho até aqui Daqui até aqui Porque senão fica muito fácil, ó Daqui até aqui Senão fica muito fácil, ele não vira E outra regra muito importante O irra não pode ficar preso no barco Tem que deixar ele solto Porque senão seria muito fácil O barco vira e ele não caga O irra já é o cowboy que se equilibra em touro Em cachorro, né? É, olha lá Ele vai ficar assim, ó É por isso que o nome dele é irra Essa aqui é a roupinha que a gente veste no cachorro E o irra fica em cima, assim, ó Irra, irra! Então vamos bater o parão ímpar Pra ver quem vai começar? Vamos! Par! Ímpar! Vela-se já! Te enganei! Cinco é ímpar e eu começo! Ha-ha! Ai, eu queria começar Irra! Irra! Vou pegar aí a câmera O Rui vai ser o primeiro a procurar as coisas Espero que ele não pegue as minhas coisas Bom, lembrando Não vale sair pegando tudo Também vai pegar o que usar O que não usar Eu vou poder pegar Então Dessa vez eu vou começar Ainda bem Já tenho algumas coisas aqui em mente Vamos lá Um, dois, três Valendo! Hi-hi! Já achei aqui, ó A base do meu bar Isso é a base E o irra nem cabe aí Cabe sim Vou botar ali perto do irra Ai, eu tenho que colocar todas as coisas no mesmo lugar, né? Que senão vai fazer aquilo de Ah, tinha isso Hi-hah! Olha, eu acho que vai virar tão fácil É um barco muito pequeno Mas não vou dar dicas Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O Rui já tava com as coisas na cabeça Muito esperto, né? É, lógico Ih! Olha, o Rui já foi pensando, gente Ah, lógico, pô Você acha que eu tô de bobeira? Vamos ver o que vocês vão pegar Olha o Picles pegando brinquedo ali atrás Oh, safado! Tira dele! Eu sou esperto, mas eu sou mais esperto Já tem quase um minuto Eu acho que eu quero Mas que eu não sei mais se tem aqui O que que é? Eu posso te ajudar? É que é o negócio que eu boto na coluna? A boinha? Ah, eu sei que tem no teu carro, né? É Mas esse aqui já pode ajudar também Eu acho que pode ter aquela boinha na outra cama Mas não tenho certeza não Tudo bem, esse aqui já tá meio qualquer coisa Já serve aí do propósito que eu quero Vou deixar aqui Eu faço aqui um apoio, ó Será que vai dar certo? Aquela espuma eu tenho certeza Se eu achar Eu acho que tá nessa cama Cara Você tá muito lento, tá perdendo tempo Caramba, que chumbo! Eu acho que tá desse lado aí, ó Desse daqui Se eu achar aquela espuma Aí o meu barco tá garantido Eu acho que tá embaixo dessa bolsa Amarela Aqui? É Embaixo delas Eu tenho quase certeza que eu tinha visto aí É um monte de boné Eu acho que tá aí, hein? Não é te enrolando, não Eu arrumei esses dias e eu acho que eu vi A não ser que tenha levado depois pro carro É, aqui não está É aqueles macarrões, sabe, gente? Macarrão de piscina Que o Rui tá procurando A gente tinha aqui em casa Agora onde? Não, não tá aqui, não Ah, em cima do teu armário, não? Ali, ó Eita ferro, meu Deus do céu E, ó, já tem dois minutos e meio Cuidado, hein Acho que tá meio, já Dois minutos e meio, já? É Sai, sai, sai daí, cara Não sei se embaixo da cama Tá complicada Eu não lembro mesmo Ó, lembrando Se você for usar fita Tudo que for usar Precisa tá ali, hein? Tem que pegar também? Tem Porque o Rui falou que ia colocar um do lado do outro ali Eu falei, como? Fita ou seja, tem Tudo precisa tá junto Não pode depois dar Deixa eu ver, deixa aqui algum produto que boia mais do que a cola Não Sai, sai, saizinho, saizinho Saizinho Sai, que o pai tá com pressa Saizinho Sai, que o pai tá com pressa Sai, titi, titi, titi Cara, isso aqui pode servir também Acho que a cola é melhor Olha, já tem quase quatro minutos Se for pegar tesoura também Já vou avisando logo E ó, você pegou as duas fitas que existem na casa Então, isso quer dizer que eu vou poder usar uma, né? Tem mais Tem mais? Tem Um fósforo Se o Irra ficar perdido, ele acende um fósforo Tu vai queimar o barco do Irra Tu vai queimar o Irra Irra, toma aí pra você um fósforo Falta menos de um minuto Olha o que o Rui separou até agora O Irra já tá, inclusive, no barco Falta 45 segundos Se você quiser decorar o seu barco Porque se os dois barcos vencerem Vai contar também a beleza do barco, né? Gente, vai colocando aí nos comentários Se vocês teriam usado outra coisa Que a gente não deixou passar aí, não viu A garota da bagunça Isso tá uma coisa Nada Opa! Achou! Caraca! Não acredito! Quanto tempo? Vai, vai! Falta 15 segundos Gente, ele achou aí Sem querer Peraí, precisa usar a faca pra cortar, né? Olha isso! Acabou! Tá valendo! Valeu, valeu! Então tá, olha só Daí o que você não vai usar? Vai usar tudo? Cara, acho que eu vou usar tudo Então beleza, tá? Agora minha vez Eu vou fazer um barco um pouco maior O barco só não pode passar De dois De um terço da manheira Certo? Olha que se passar Tu já perde cara, hein? Eu vou fazer um teste Porque eu tô com uma coisa aqui na cabeça Ai, meu Deus do céu É, calma aí Tinha o cronômetro Tinha a contagem de chegar aqui certinha Dez segundos pra começar Tu vai pensando aí Vai pensando Cinco segundos Três Dois Um Valendo! Gente Quando o Rui abriu aqui Eu vou ver uma coisa aqui, ó Agora eu quero ver Meu Deus! Não, Vícius! Não! Eu quero ver se ela Passa dos dois terços da banheira Vamos lá Ó, tá valendo, hein? Mostra aqui Dois terços da banheira Dois terços aonde, cara? Isso aí não é nem um terço da banheira Oh, dois terços, aliás Um terço Não pode ser mais que um terço Então deixa eu ver se o Ira Fica bem posicionado O Ira já tava amarradão no meu barco Hum, acho que ele fica bem estruturado O Ira foi da classe Da primeira classe Pra classe econômica Tá Calma, calma Olha, cara Só vendo as coisas que eu peguei Não Eu vou revestir meu barco Ah, tá Porque Essa caixa de papelão aí Vou revestir A fita A fita O Rui pegou a fita aqui Vamos ver se tem fita Tem mais fita Tem, tem mais fita Tem fita aí, ó Bom, gente Mas Eu acho que no maremoto Não vai dar certo Então vou colocar alguma coisa Pra estruturar também Ai, meu Deus Que dificuldade A tesoura eu posso usar a sua Na minha frente A tesoura não cabe Vai pegar comida A viagem é longa Olha aí Gente, tá tudo cheio Mas ela boa cheia, cara Mas eu acho que vai ser pior Eu queria ela vazia Eu acho que ela vazia Vai dar mais estrutura Deixa eu ver como Vai ficar o tamanho dela aqui Ih, não sei não Olha, ó Foi Ó, não sei não, hein Foi Qualquer coisa eu corto aqui, ó Mas foi Foi sim Um terço da banheira, gente Olha lá Certinho Gravada Só foi no limite Só que eu não quero ela cheia Igual o seu Eu quero a minha vazia Eu vou esvaziar ela Eu preciso esvaziar agora Quanto tempo eu tenho? Você tem Mais 2h15 Não, não precisa esvaziar agora Não, depois de esvazia Bom, gente Eu vou revestir Com o saco Só que eu tô com medo Esse saco dá Qual o tamanho de saco, Bichinha? Não sei se esse saco vai dar Quanto tempo eu tenho? Você tem agora 1h45 Pra terminar? É Ai, vou quebrar minha unha É grandão Ah, dá, dá Já sei Quando o Rui abriu aqui Eu vi uma coisa muito legal Eu vou usar Posso usar? Pode Vou usar esse adesivo daqui Pra tunar o barco Adesivo da minha marca de prancha Da marca de prancha do Rui Ele vai tunar o braço Vai ser o patrocinador Um barco Tornar o braço? Um braço Vai colar o teu braço? Agora eu não sei se eu faço Uma cadeirinha pra ele Bom, aqui vai dar pra fazer uma vela Eu vou deixar ele assim, ó Se eu faço uma cadeirinha pro Rui Ele não vai tá preso Mas ele vai tá numa cadeira Quanto tempo eu tenho? Você tem 40 segundos Ai, será que é o meu barco? Ai, sai Eu não sei mais Eu não sei mais Ai, gente, que dificuldade Dez segundos É isso Cinco Acabei Então vamos lá Tá aqui tudo que a gente vai usar Cada um vai construir seu barco agora E que vença o melhor Rui vai começar o barco dele Que antes seria com essas caixas de cola E agora Eu achei o que eu queria Ele achou o macarrãozinho Primeiro eu vou Ó, lembrando, gente Se for usar a faca aí Peço uma ajuda Nem eu tenho coragem de usar essa faca Vou nivelar Porque eu quero ele simétrico Senão ele pode boiar Mais em um pedaço Do que em outro Mas isso não é muito pequeno? Não Isso aqui vai ser só um estabilizador Pro barco do... Ia! Então vamos ver Aqui, ó Vou cortar ele no meio Só que eu tenho que cortar certo Senão ele gira pra um lado, né? Aí o estabilizador não vai ficar legal Acho que foi, hein? Acho que foi Até que a abinha pra prender, gente Eu acho que o meu barco vai ficar... Não sei não Eu tô achando teu barco muito pequeno Gente, não é que quanto menor Menos estabilidade? Ou é viagem minha? Não Não? Não De repente ele pode ser pequeno Em relação ao ir É Ele pode perder estabilidade Por causa disso, mas... Meu sistema... Parecendo um jet ski Um jet ski? Não tá aparecendo, gente? Um jet ski? Tá aparecendo a coisa mais ingenhosa, gente Desde que inventaram a roda Coitado Pra mim Tá igualzinho Um jet ski Coloca aí nos comentários Se vocês acham que tá aparecendo um jet ski Colocando bem Bem feitinho Pra não ter erro Pronto Já estou confiante Eu tô tão na dúvida De como eu vou fazer o meu, gente Já estou confiante Aqui Aqui você disse que ia prender o ir Então Vou soltar aqui É, porque lembrando, gente Ele não pode ficar preso no barco Vou prender aqui E vou prender aqui E eu tenho Tá pronto? Não quer pôr mais fita Não vai destruir ele São muitos testes Aqui eu vou deixar pro ir Um sinalizador Um sinalizador Eu vou deixar aqui Sinalizador Gente, quem sabe o que é sinalizador? Coloca aí nos comentários Ele pega Acende E é encontrado no meio do mar Vou deixar uma boia pra ele aqui Uma boia pro ir Nossa, ficou bem divertido Bem legal Então Eu ia usar esses aqui Pra estabilizar Já não sei Talvez ficasse até melhor Porque ele ia ficar grandão Ia ter mais chance de cair Porque a cola tá cheia Então também eu não sei Se ela ia boiar tão bem É Eu não ia esvaziar a cola Eu achei que ficou bem bonito Então vamos pro meu? Vamos lá Galera Eu tava vendo as coisas que eu peguei aqui E não sei porque eu trouxe um chinelo Cara, surreal isso Renata trouxe um chinelo A primeira coisa que eu vou fazer É estabilizar Ele assim Então eu vou passar uma fita em volta do barco Para estabilizar essa parte aí de fora Bom galera Já envolvi aqui o bastante Eu tô na dúvida Acho que agora eu vou pôr o saco Deixa eu ver se vai ficar bom com o saco Ou se eu acho que vai ficar pior Porque eu ainda E ela tá achando que tu vai jogar ele fora Que eu ainda tenho que colocar as águas ali Então vamos ver se vai ficar bom Ó, acho que vai dar certo Mandou bem Não sei nem como tu fez isso, cara Caramba, rapidinho Caramba, rapidinho O saco virou revestimento E agora Eu vou ter que amarrar isso aqui Aqui, ó E aí eu tenho que ver se isso vai dar certo com o saco Ou não, gente Deixa eu pensar Acho que sim Deixa eu amarrar o saco aqui Pra ele não cair Ah, já sei, ó Vou usar isso daqui No saco E vou amarrar ele Pra ele não soltar Cheio de técnica E aí eu vou prender as garrafas E vamos ver se vai dar certo Bom galera Eu decidi pôr do lado Porque eu acho que vai estabilizar melhor E porque tá muito difícil colocar embaixo Não roubando meu design, né Estabilizadores laterais O barco é GTI Turbo E agora Vamos ver Agora sim o barco ficou bom Agora deu sorte Ó Caralho Você não ficou bonita Tá igual Ele tá com moral Agora o Ira entra aí E Vai torcer Vamos lá fazer os testes Vamos lá Vamos pro que interessa Gente, já tô aqui com o Ira Acomodado No meu barco moderno Inspirado nas banheiras Do século passado E o primeiro teste Do teu jet ski banheira É colocar ele na água Vamos ver se ele vai ficar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ih, boiou bonito Boiou meio sambando E agora o segundo teste É o furacão que a gente vai fazer com o secador Isso aí Só que vai funcionar da seguinte forma Eu vou fazer o furacão com o secador No do Rui E ele vai fazer o furacão com o secador no meu Resumindo, ela vai tentar virar o meu barco Com o Com o furacão São 30 segundos pra cada um Então Caramba Vou lá Um, dois, três Vai O barco vai bonito O barco vai bonito Ai, droga Quanto tempo Agora, 18 O vento veio de cima Olha o furacão Olha o furacão O barco vai bonito Bom, gente O barco do Rui passou no teste Vamos fazer agora o meu Porque o último teste vai molhar o boneco Então vai deixar ele pesado Que é o teste da tempestade Então tem que ser justo Vamos fazer o meu pra ver se ele boia E ver se ele Se ele passa pelo furacão Vamos lá Então vamos lá Vamos lá agora A Renata vai pro primeiro e pro segundo teste Primeira vez vai boiar esse troço doido que ela fez Eu vou falar que eu tenho uma vantagem Ele tá grande o meu barco O Rui tá pequeno Então assim A chance dele virar é menor O Rui poderia ter feito maior Eu falei que era o limite dessa banheira Então vamos lá Não tenho dúvida que ele vai boiar E muito Ele tá muito seguro Que isso, estabilizado Estabilizado Ele não vai virar nunca o meu barco Nunca, nunca, nunca Ah, nunca diga nunca Então deixa eu filmar agora aqui Que o Rui vai pegar Olha que lindo Ele ainda tá bonito o meu barco Tá estiloso O Rui vai tentar Fazer o furacão Quando eu falar já Pera aí É o botão branco Tá Um Dois Três E vai Nossa, ele tá muito seguro Meu, gente Nossa, nem mexe Nem mexe Tá ajudando a vela Olha lá Vou tentar aquecer aqui Ele Dá uma estabilidade ainda maior E vai estar se sentindo muito seguro Mas agora é um teste brutal Maremoto Então vamos pro maremoto Quer começar logo o meu Que já tá aqui? Aproveita que o teu já tá aí 30 segundos de maremoto Caramba Caramba Então um, dois, três e valendo Maremoto 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 Tranquilão O Maira Tá indo super bem As garrafas estão estabilizando ali no maremoto Nem mexe E é um maremoto do brabo, hein Tá muito estabilizado Tá muito estabilizado Olha lá Ele só vai batendo Mas ele tá tranquilo Qualquer tempestade Não faz nada com o Maira Gente Ó É um catamarã E acabou 30 segundos de maremoto O Ira aguentou de boa Você tá meio tenso Pode falar Tô meio tenso Maremoto é sinistro Então vamos colocar o teu no maremoto Vamos lá Vamos lá Estabiliza aí bem o Ira Ira de volta a água Então quando eu falar já Um, dois, valendo Maremoto Ira falou que é emoção Olha lá Maremoto Tá bom O barco segurou, hein Maremoto O barco segurou, hein Maremoto Maremoto no bairro Maremoto Ih Olha lá O meu tá muito divertido Ele tá se sentindo montando ali um cachorro, cara Faltam 10 segundos de maremoto Olha isso Tá muito estável, gente O meu quer manobras radicais Eles tá divertindo muito Maremoto Faltam 2 segundos Ih, parou Olha Sobreviveu Eu estou chocada Sobreviveu bem a maremota E agora vamos ao teste Desce uma onda com esse barco É, eu acho Olha, mas fica meio se chacoalhando, né Vamos ao teste brutal Agora o teste da enchendo É, a tempestade Ah, esse é sinistro Esse é sinistro, vamos ver Vamos embora Gente, o Ihra já tá ali Botei até, ele ó Ele botou o chapéu na cabeça Porque ele sabe que vai tomar um balde d'água Gente, essa é a tempestade É virar um balde d'água em cima do barco Esse não é 30 segundos É o tempo que o balde terminar E dá até pena que a gente vai molhar o Ihra A gente tem que ver se vai virar o barco Vamos embora, Ihra Você está preparado, cara Vamos Quando puder, fala Pode ir 2, 3 e... Tempestade! Que isso, cara Você destruiu o Ihra Gente, o barco do Rui virou Com a tempestade Virou, não quer nem mais voltar Não quer nem mais voltar Eu vou tirar o Ihra Porque ele vai ficar muito molhado Tadinho Senão ele vai ficar muito pesado no meu barco Não vai dar certo Então o teu resistiu a dois testes Como é que pode resistir ao maremoto E não resistir a tempestade? Fazer o que? O teu barco não era tão resistente Agora vamos para o meu? Vamos embora Galera, Ihra se sentindo super seguro Calma Baldinho de tempestade preparado Vamos ver se ele vai virar Aguanta firme, Ihra 1, 2, 3 e... Tempestade! Ele não virou, gente! Ah, mas ele bateu a cabeça e morreu Não, ele está seguro Tem airbag Tem airbag, ó O barco é todo reforçado O barco não virou Bateu, mas não virou Galera, esse barco aqui não vira Aqui, ó Nem assim, ó Eu acho que dá para eu entrar nesse barco Que ele não vai cair O pique eles cabem nesse barco Tadinho Gente, olha, eu mereço, né? Eu venci Ganhou, eu ganhei Mas coloquem aí também o que vocês acharam Se vocês acharam se valeu ou não valeu A gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês E se vocês tiverem mais ideias aí Da gente fazer Para fazer esses testes, né? Coloquem aí nos comentários É isso aí Então, galera Vai deixando, ó Muito like Quem ainda não se inscreveu no canal Fala aí Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para receber o aviso Assim que nós postarmos o vídeo Se inscreva também no canal Família Jacobovic Que eu tenho postado vários vídeos divertidos Lá, cadê teu barco? Meu barco está ali, ó Vamos colocar ele aqui para finalizar E no canal dos nossos cãezinhos Mais fofinhos desse mundo Mundo do Pim Pim Picles E tem também Nossos Instagrams, galera Siga a gente lá Mundo da Rei do Rui E Mundo do Pim Pim Picles E novidade na área Novidade, galera TikTok Mundo da Rei do Rui Vai lá correndo Que está muito divertido É isso aí Então Nos vemos no próximo vídeo Ihá